O curso de beleza promovido pela Unisul TV e parceiros está passando nas praias da região em busca de uma bela mulher para representar o litoral sul catarinense. Neste fim de semana, quatro mulheres foram observadas pelas lentes da emissora, mas apenas uma terá de ser a escolhida da semana. Terceiro ano que eu participo, eu adoro essa praia, uma praia muito bonita. Eu acho interessante porque destaca a beleza do sul catarinense e das praias que aqui se encontram. No próximo fim de semana, mais uma etapa será realizada nas praias de Laguna. Legenda Adriana Zanotto